Música Salve, salve rapaziada E aí, beleza rapaziada? Rapaziada, eu tô aqui num tanque já, né? Vim aqui tocar uma juriti Tá aí a nossa carabina aí Mostrar pra vocês aqui uma novidade, né? Pra quem não conhece, é uma bateria portátil, né? Pra gente tá transferindo a carga pro celular, pra lanterna, por precisar, né? Tem um dos vídeos aí no canal que eu tava filmando, né? Foi até numa caçada de asa branca, de verdadeira E o celular se carregou, aí foi muito chato Aí eu comprei essa bateria portátil pra tá ajudando a gente aí, né? Quando precisar fazer uma carga Tô aqui, rapaziada, já na Turcaia Só não aguarde aqui Os acessórios tá aqui A caixinha, a lanterna O chamador Trouxe a caixinha, rapaziada Mas eu gosto de usar mais É o O chamador É mais emocionante, né? Deixa eu ver o Pro Max aí Vou tá utilizando E os cópicos aí do nosso amigo Snipe Carcará Fazer a instalação dele aqui nesse tanto Pra poder A gente Filmar os abates aí, né? Rapaziada Quem não é inscrito aí no canal Já se inscreve Deixa o seu like Compartilha Ativa o sininho aí de notificação, rapaziada Dá uma força aí pro canal Quero aproveitar aqui também Mandar uma lua aí Pro meu amigo PH Paulo Henrique Caçador Que Deus possa estar abençoando, meu irmão A galera que Queria um salve aí Posso estar deixando Nos comentários também, beleza? Rapaziada, é isso aí Vou colocar o celular aqui No No Scope Cam E Vamos que vamos Pros abates, rapaziada Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo aí Eita lapada Parece que caiu ali na frente, rapaziada Eita armada Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo aí Eita rapaziada Eita Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Mais um aí, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltando aqui, rapaziada, para finalizar mais um vídeo aí para vocês. Deixa eu mostrar aqui o resultado. Olha, rapaziada. Luxo, luxo a caçadinha. Primeira bate aí foi da Saracura, né? Na nossa região aqui a gente conhece como Saracura. Tem uns que chamam de Siricora. Vários nomes aí, né? Sete juriti e uma rolinha fogo pagou. É isso aí, rapaziada. Esse tanque aqui tem muita juriti mesmo. Muita, muita, muita. Mas, graças a Deus, já consegui o meu frito aí. Já garanti. Vamos deixar para a próxima aí, né? É isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, rapaziada. Compartilha aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Ajuda o canal aí, rapaziada. Estou no propósito aí de bater a meta de mil inscritos. E vou estar sempre se esforçando aí para trazer um bom conteúdo para vocês. Quero agradecer mais uma vez a cada inscrito aí. Que Deus possa estar abençoando grandemente. É isso aí. Fiquem todos com Deus. E tchau, obrigado. Obrigado. E tchau, tchau.